Em Teresina, o dia da alimentação foi marcado por distribuição de cestas básicas com produtos da agricultura familiar. Ao todo foram entregues 20 toneladas de alimentos através do programa desenvolvido pela Secretaria da Agricultura Familiar do Estado. 20 toneladas de alimentos produzidos pela agricultura familiar foram distribuídas em Teresina para homenagear o dia da alimentação. E a entrega foi solene, com presenças de movimentos sociais e autoridades do governo, além de lideranças políticas estaduais. Nas cestas básicas, alimentos produzidos em sistemas agroecológicos, sem produtos químicos, em pequenas propriedades rurais da agricultura familiar, de hortaliças a grãos. A iniciativa faz parte do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos, o PAA, desenvolvido pela Secretaria da Agricultura Familiar. Esse programa é extremamente importante porque a gente está viabilizando comida para as pessoas. Comida de qualidade, uma comida que vem da agricultura familiar. Então ele tem, ao mesmo tempo, esse poder de gerar renda, de dinamizar a economia, porque os agricultores familiares que estão no PAA e que estão no PAA estão, inclusive, contratando pessoas para ajudar na produção. E nós estamos viabilizando comida para a população que está em situação de vulnerabilidade. Aqui hoje nós entregamos 20 toneladas de alimentos à cooperativa Copcata, que trabalha com o pessoal que são os catadores de material reciclado aqui de Teresina. Então são 20 cestas completas com carboidrato, com proteínas, com tudo que vão viabilizar a alimentação dessas pessoas durante essa semana. A entidade beneficiada é uma cooperativa de catadores de resíduos sólidos para reciclagem. A Copcata 3R é uma cooperativa que conta no seu quadro social basicamente com mulheres, grande parte mulheres. E a importância de uma representação como essa, de estar ocupando também esses espaços. E o olhar que a Secretaria de Agricultura Familiar traz para entidades da sociedade civil, no tocante da nossa também, é simples, mas é muito importante. Erradicar fome, trazer um dos ODS que é de grande valia, que é a questão da segurança alimentar, isso tem um significado muito grande. O quanto a instituição, na pessoa, na representação da nossa secretária traz para o olhar de quem está na ponta. Porque veja, tudo está interligado. Então se a gente tem um alimento que é produzido naturalmente, organicamente, por familiares, dentro dos quintais, dentro da zona rural, e que pode sim haver essa comercialização, mas que também está ajudando quem está nos centros urbanos a garantir uma refeição pelo menos uma vez ao dia ou duas vezes ao dia, isso já tem uma importância no mundo espiritual para a gente, mas também nesse mundo terreno. A segurança alimentar é prioridade e faz parte das ações do governo estadual, através da Secretaria da Agricultura Familiar. E conta com o apoio de instituições federais, com destaque para a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Nós temos essa parceria com o governo do estado. O governo do estado tem um PA que, embora ele seja análogo ao governo federal, ele tem suas nuances, como, por exemplo, trabalhar com o CPF. Enquanto o governo federal, ele trabalha mais direcionado às cooperativas e ou associações, para que esse público consiga aí uma organização, para que ele no futuro tenha essa musculatura de estar acessando mercados maiores. Isso me alegra muito, um trabalho feito a várias mãos, coordenado pela Secretaria da Agricultura Familiar, através da Secretaria Regiane, mas envolvendo entidades, a COTAP, o MPA, o MST, o MAB e as associações de produtores. O grande desafio da agricultura familiar é produzir, consumir e vender os seus produtos. Isso aqui é um exemplo disso. Além de uma outra, inauguramos ali um biodigestor, que é um exemplo real de produção de energia limpa e sustentável, porque o gás produzido no biodigestor vai para a cozinha comunitária. Muito importante, porque para a questão da segurança alimentar, que tem a ver com saúde, as famílias recebem alimentos saudáveis, muito importante economicamente, porque esse alimento é produzido por agricultores e agricultoras familiares. E como parte desse projeto também está incluído um projeto de tecnologia alternativa na área de produção de gás, através de biodigestores, foram 142 nesta etapa, a gente tem também o aspecto ambiental. O gás, dando segurança do fornecimento por uma produção própria e que ao mesmo tempo também produz biofertilizante. Então é uma coisa integrada que junto fortalece as famílias mais pobres e a agricultura familiar.